Geku Moria tem o poder de trazer mortos de volta à vida e um dia seu poder já foi equiparado ao Decaido, mas uma derrota o jogou no limbo onde Moria passou a ser 100% dependente do seu fruto ao ponto de ficar obcecado em ter mais e mais corpos em seu navio Thriller Barking, para que esses lutassem por ele. Moria montava um exército possivelmente para se vingar, Decaido e se tornar rei dos piratas e não a toa tinha Ors e uma matador de dragões entre suas fileiras de zumbis, mas Moria foi derrotado por Luffy e sofre um atentado vindo diretamente do alto escalão do governo mundial, tudo parecia resolvido até Moria ressurgir na frente de Barba Negra e a grande questão que fica no ar é o que Barba Negra pretende fazer com o poder das sombras? Ele poderia reviver os corpos de Barba Branca, Ace e quem sabe Oden ou mesmo Roger? Quer saber realmente como isto funciona e o que vai acontecer? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem hoje, trazendo um vídeo explicando um pouquinho sobre a Kagekagnomi, a fruta das sombras de Gekomora, pode trazer Ace e Barba Branca de volta a vida ou mesmo quem sabe pegar a alma dos seus corpos e colocar em outros zumbis, como funciona esse poder? Tudo o que Barba Negra quer fazer com a fruta das sombras? Assiste até o fim porque esse vídeo está bem legal e está bem explicativo. Acima de tudo espero que você se divirta, se você é novo no canal aproveita para se inscrever, escutama galá, tico, deixa o like para dar uma fortaleza e até agora com vocês todos os segredos da Kagekagnomi. Bom, primeiro eu preciso explicar um pouco sobre o funcionamento da Kagekagnomi para vocês entenderem como funciona a possibilidade de usos para ela atualmente, se realmente Barba Branca, Ace, entre outros, mesmo Roger, podem voltar à série. A Kagekagnomi é uma Kumanomi do tipo Paramécia que dá ao seu usuário a capacidade de manifestar e controlar sombras de criaturas vivas, incluindo as suas próprias, como formas físicas e tangíveis. O usuário torna-se o governante das sombras e pode roubar as sombras de outros seres e inseri-los em corpos diferentes, vivos ou mortos e neste último caso permite a criação de zumbis. Uma coisa a se destacar é que os zumbis de Moria são criações do Dr. Hogback e não do ex-Shitibukai. A principal força dessa fruta como demonstrada por Moria é que seu usuário pode manifestar sombras em uma forma física e tangível. A sombra segue a alma dos movimentos do seu dono e não pode ser mudada do nascimento à morte, mas esta Kumanomi permite ao usuário mudar esta regra absoluta. Com este poder o usuário pode agarrar a sombra da vítima e cortá-la com uma tesoura como se fosse uma fita adesiva. E ele pode então colocar a sombra em um cadáver sem vida para criar um lacaio zumbi. O tamanho da sombra em si não tem qualquer fato proporcional ao ser usado em um cadáver para revivê-lo, como pode ser visto quando o Moria reanimou o corpo colossal de Ors usando a sombra de Luffy. Talvez um dos problemas desse fruta é que o lacaio que é criado retém os maneirismos e as habilidades da vítima. E esse servo é tão forte quanto o corpo do qual ele é composto permite, ou seja, se é um corpo poderoso e habilidoso é possível utilizar aquele corpo ao seu limite de força. Um poder interessante da fruta da sombra é que quando se rouba uma sombra, o dono original da sombra entrará em coma de dois dias, assim que a sua sombra for separada dele. O usuário da Akuma no Mi pode usar esse efeito colateral ao seu favor em batalha, já que o dono original está completamente em defesa até que ele desperte do seu coma ou seja acordado. O dono original da sombra é forçado a permanecer sempre na escuridão, pois eles irão vaporizar se forem atingidas pela luz solar. Moria pode nocautear qualquer personagem de One Piece, isto é fato, independente do seu poder. Claro que é difícil de acontecer, pois Moria por si só, sem seu fruto, é fraco para os padrões atuais. Como o usuário normalmente depende muito das sombras para poder fazer qualquer coisa com os seus poderes, ao privá-lo do acesso das sombras, incluindo a sua própria, o oponente pode desativar completamente a funcionabilidade desta fruta e torná-la completamente impotente. Foi demonstrado quando Moria foi atacado por Doflamingo e de alguma forma foi separado de sua sombra, deixando ele completamente indefeso. Mas vamos lá, algumas respostas. Primeiro de tudo, se Moria pode nocautear qualquer um, por que não matar então seu inimigo? E quanto aos zumbis poderosos que falamos, como eles ficam? Dá para usar o corpo deles ou então pegar somente as suas sombras? Primeiro de tudo, o zumbi que recebe uma sombra por si só também não herda nenhum poder da akumanomi do dono original da sombra. Ou seja, aqui entramos em um grande cheque. Ace e Barba Branca podem voltar? Em teoria sim, Ace não tinha nenhuma habilidade destacável de corpo a corpo que o tornava relevante em combate. Ele era totalmente dependente do seu fruto das chamas. Já Barba Branca seria um zumbi poderoso? Beleza, mas mesmo assim também não teria grande utilidade, já que não teria seu ultimate de causar terremotos. No fim das contas você teria apenas dois zumbis randômicos. Mas surge outra dúvida. É possível então pegar a sombra desses corpos, roubar a sombra de Ace e Barba Branca para tornar outro corpo poderoso? Ou quem sabe trazer Oden para confrontar Kaido e mesmo as bainhas vermelhas? Quem sabe roubar a sombra do próprio Gold Roger e obrigar a contar aonde está a última ilha? Dá para fazer isso? E a resposta é não. É confirmadíssimo que Moria não pode nem mesmo matar as suas vítimas da qual roubou sua sombra para evitar que elas tentem recuperar suas sombras mais tarde. Porque suas sombras irão desaparecer se elas morrerem. Ou seja, os corpos dos mortos não tem sombras que possam ser utilizadas pelo poder da fruta. No fim das contas a fruta vai ser usada apenas se sombras fortes forem roubadas. Trazer mortos poderosos de volta à vida não vai adiantar em nada sem sombras equivalentes no seu corpo. Esse poder se torna mais interessante quando o usuário luta com ele. Moria podia colocar sua sombra que era equivalente em poder a ele para lutar. E a sombra não toma qualquer tipo de dano. Imagine garpe com fruto desse. E claro, o grande cheque aqui é o Nightmare. Onde um número de sombras podem ser implantadas em uma só pessoa. Mas é limitado muito pela força de espírito de quem receber as sombras. Se o espírito da pessoa estiver fraco, perderá a consciência e todos os efeitos da sombra serão desperdiçados. Para a maioria das pessoas normais, duas ou três sombras é o limite. Mas pessoas com vontade forte podem segurar mais do que isso. Até mesmo se transformar em uma forma muito mais forte dependendo de quantas sombras elas absorvam. Luffy em particular foi capaz de segurar 100 sombras em seu corpo naquele período. Enquanto o próprio Moria foi capaz de conter mil sombras. Mas foi demais para o seu corpo e a cada golpe que ele levava as sombras escapavam pela sua boca. Como o poder depende muito do poder dos outros. Isso pode fazer com que o usuário da Kage Kage no me enfraqueça com tempo. Porque eles dependem demais dos seus subordinados para lutar. Tornando o usuário preguiçoso. Moria afirmou que se tornaria o rei dos piratas simplesmente pelo uso de um exército de zumbis. E membros do alto escalão do governo mundial decidiram mais tarde que ele estava fraco demais. Para continuar em seu posto de senhor da guerra. E enviou Doflamingo para eliminá-lo. Mas será que foi por ele realmente ser fraco e por sua derrota para Luffy que Doflamingo tentou matar Moria? Sabemos que a ordem veio de alguém de cima de Sengoku. E só nos deixa três possibilidades. Kong, Gorosei e Insama. Kong eu acho difícil ter dado esta ordem. E se veio realmente do maior escalão. É uma grande dica. O poder de Moria é perigoso. Ele tem a capacidade de ser um mini Madara do mundo de Upis. E essa pode ser a grande resposta de porque ele voltou agora e mesmo porque Barba Negra tem interesse nele. Seu fruto pode ser usado não apenas para criar combatentes. Eu acredito que Barba Negra possa estar planejando reviver alguém do passado. Como quem sabe para decifrar poneglyphos ou mesmo dizer onde ir. E a última ilha se encontra. Mas para reviver alguém eles precisam do cadáver. E isso é muito importante pois independente da sombra o cadáver retém memórias. E uma que tinha virado um pervertido pela sombra de Brook estar nele. Ainda se lembrava de Wano e de ter matado um dragão. Olhemos por um segundo para as frutas atuais dos Capitães do Barba Negra. Shiryu pegou a suke-suke no Mi de Absalom. Ele pode se tornar invisível nesse ponto. Lafitte pode hipnotizar qualquer um. E ele provou seu poder de fazer isso ao se infiltrar em Mary Juaza. Catarina Devon pode moldar sua aparência para de qualquer pessoa. Ela é basicamente uma raposa de nove caudas. Esses frutos são perfeitos para qualquer tipo de infiltração. Estão claramente sendo planejados para isso. O tesouro de Mary Juaza é algo que apodrece rápido segundo o do Flamingo. Está em uma câmara gelada galera. E definitivamente deve ser algo orgânico. Talvez um corpo. Talvez para isso que Barba Negra quer esse poder. Claro que ele pode criar um exército em uma batalha de larga escala também. É perfeito o poder. Moria usou isso muito em Marineford. E vimos como é forte esta fruta em uma guerra. Simplesmente por ter um estoque quase ilimitado de corpos e sombras. Mas não falta poder para Barba Negra. Então no fim das contas esse poder pode ser usado para aquilo que sempre manteve Barba Negra. Dois passos à frente de qualquer um no mundo de One Piece. Conhecimento. Então é isso galera. Essa é a grande resposta de por que Moria não consegue trazer os corpos de Ace e Barba Branca. De volta a vir. Esses seriam zumbis randômicos. Eu duvido muito que o Oda violaria os corpos de Edward e de Portigas de Ace. O Roger também é a mesma coisa. Nem sabemos o que aconteceu com o corpo do Roger. É bem possível que não tenham deixado fazer um túmulo por conta do que ele representava. Afinal caçaram sua esposa e qualquer herdeiro que ele tivesse. É bem possível que Roger tenha sido, sei lá, queimado e suas cinzas espalhadas pelo mar. E o governo mundial não permitiu que fosse criado realmente um túmulo de adoração para Roger. E o Roger tem toda essa aura mística desde o começo da série. Voltar como um zumbi também não sei se é um caminho que o Oda seguiria. Não dá para usar em combate. Se tem personagens fracos não teriam os poderes das Akuma no Mi. Não sei. Eu acho muito difícil utilizar para esse conceito. Eu acho que Moria no final da jogada vai ser usada realmente para alguma coisa que está em Mary Joise. Talvez um corpo que esteja ligado, aquelas câmaras geladas, talvez debaixo daquele chapéu de palha gigante. Pode ser um túmulo, nunca imaginamos isso. Ou talvez possa ser usado realmente na guerra. Conforme vão caindo combatentes, levante com sombras que estão sendo roubadas. E faça meio que um exército ilimitado aparecer. É como se fosse um necromante, se pudermos colocar assim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertiram. Se você gostou, deixa o like para eu saber. Galera, até os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.